As imagens mostram a quantidade de pessoas que estavam na rinha com vários carros estacionados do lado de fora. Ao todo, 16 pessoas foram levadas para a delegacia e 110 aves foram encontradas em situação de maus tratos. A maioria dos animais estava bastante machucada. A polícia também apreendeu quase 23 mil reais em dinheiro, além de uma espingarda e esporas artesanais, de metal e também de plástico. Essas fotos feitas pela polícia mostram como os galos eram mantidos. Eles ficavam separados e confinados em pequenos espaços, presos por telas de arame. Os policiais do Batalhão Rural chegaram na fazenda entre os municípios de Novo Brasil e Jussara, a cerca de 230 quilômetros da capital, depois de receber uma denúncia anônima de que na fazenda estava acontecendo uma rinha de galos. A rinha tinha duas arenas e no momento em que os policiais chegaram na fazenda, aconteciam lutas entre os galos. Entre os detidos está um dos donos da rinha. Um outro homem, apontado como um dos organizadores das brigas de galos, conseguiu fugir. A polícia militar apurou que o dono da fazenda, Fonte Nova, emprestava propriedade para realizar a rinha há cerca de três meses. Uma pessoa que conhecia como funcionava o esquema, mas preferiu não se identificar, disse que o convite era feito boca a boca e só participava das rinhas quem tivesse sido convidado pelo núcleo que organizava as lutas. Não era permitido tirar fotos nem divulgar imagens nas redes sociais. Tudo para não chamar a atenção da polícia. Os apostadores pagavam 30 reais para entrar, com direito ao moço. As apostas giravam em torno de 50 reais, mas podiam chegar em até 2 mil reais. Os detidos na rinha de galos podem responder por crime ambiental, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.